tem os links ali certinho. Bom, então isso aqui é uma introdução do Discord, vamos usar e abusar ele, que ele vai fazer muita diferença no médio e longo prazo. E uma pergunta aqui muito chave, e eu acho que vai ajudar muitos vocês, eu quero saber, vou te fazer uma pergunta. Quem de vocês, quem usa a Chroma Key, fala sim, manda um sim no chat, quem não usa a Chroma Key, manda um não no chat. Quero saber de vocês, quantos por cento usam Chroma Key, e quantos por cento não usam. Sim, DJ Lives Fest, quem mais? All Tony, sim, Gears X, é, tô vendo. Charlie, sim, o House Connection, não. Paulo Hilário, sim, Ray Bibis, sim, Fornox, não, Vini, sim, Ellison, às vezes, Sapão, não. Santo Bey, sim, Mauri, sim, Alice, às vezes, Festival Bananada, não. Orra, festival, muito bom ver vocês aí. Então, assim, o Léo também não. Ó, o Fornox querendo se converter. Então, assim, uma boa parte de vocês estão usando o Chroma Key, certo? Vamos falar sobre Chroma Key, até eu estou respondendo a pergunta aqui do Gui, que ele perguntou. Ele fez uma pergunta bem simples, na verdade, mas eu vou expandir e vou fazer uma introdução para vocês de como usar o Chroma Key, para vocês entenderem esse ferramental. Então, ele perguntou, qual a melhor configuração do OBS para usar a Chroma Key, sem aumentar demais o processamento? É legal pôr o overlay por cima do Chroma, ou só deixar o cenário mesmo? É ruim o sinal de áudio estar imor, né? Parece que eu consegui responder da última vez. Boa. Então, assim, o que acontece? Vamos falar de Chroma Key, vou responder o Gui, e vou expandir um pouquinho. Vamos contar um pouco como é que funciona, histórico do Chroma Key, como você vai poder usar. Grandezina, cara, bom te ver aí. Eu, quando comecei a fazer lives, e eu ouvi falar desse negócio de Chroma Key, eu acho que é uma coisa que todo mundo sempre tem curiosidade, porque você vê que grandes estúdios utilizam, é uma coisa que está aí na indústria do cinema há muitos anos, só que, no geral, quando a gente olha, fica meio com medo. A gente fica meio, ah, isso deve ser muito complicado, isso não funciona direito, isso vai pesar a minha máquina, não vou usar. E eu fiquei muito assim. Eu, quando comecei a fazer lives, eu comprei aqui duas iluminações, duas softbox, e mandei vir o pano verde ali, que é o pano do Chroma Key. Só que eu nunca instalei. Não usei, deixei de lado, achei que não precisava, tal, e continuei tocando o barco. Onde é que aconteceu? É uma questão meio de você, às vezes, se espelhar no outro e ver um outro mandando bem. O mouse aqui da comunidade foi o primeiro cara a usar o Chroma Key, e ele tinha um espaço, isso que é o ponto interessante que eu vejo do Chroma Key. A sala dele, o estúdio dele, é muito pequeno. Como é do Vitinho, como acho que é do Emerson também. Então, não tem um espaço muito, muito grande. E você consegue usar essa ferramenta para como se você ambientar a tua live num cenário, às vezes, muito maior, num cenário muito diferenciado. E eu me surpreendi. no final das contas, como é fácil usar o Chroma Key, como acaba sendo divertido. Ontem até a gente fez, ontem não, terça-feira, né, uma discussão, muitos canais da Twitch não utilizam o Chroma Key, canais bem tradicionais e tudo mais. Eles têm cenários bonitos, eles vão mudando o cenário, é uma forma de trabalhar. Mas eu vejo que o Chroma Key é uma ferramenta de inclusão social. O que a gente consegue? Cara, mudar completamente a ambientação do nosso cenário, com poucos cliques e com investimento muito baixo. Então, acho que isso é um lado muito interessante. E também não vou entrar muito a fundo, já falei bastante sobre isso, mas a gente se cansa muito rápido da parte visual da coisa. Certo? É normal. Eu já fiz essa pergunta outras vezes. Quantas vezes você assistiu o teu filme preferido? Talvez, sei lá, ET você tinha assistido cinco, porque a família inteira te levou. Mas é normal você assistir uma, duas vezes o teu filme preferido. Mas a tua música preferida, você assiste, escuta, escuta, né, na verdade, escuta centenas, milhares de vezes. Então, a gente precisa pensar em como mudar o cenário, como fazer a diferença. Eu senti pra mim, DJ Lives Fast, quando eu comecei a usar, a minha retenção aumentou muito. Eu me lembro que era uma época que a gente fazia no Face, e eu conseguia lá 20, 20 e poucas pessoas me assistindo. Quando eu comecei a usar Chroma, pulou pra umas 40, 35, 40. Putz, 420, você tem que me mandar por sussurro, cara, não dá pra mandar link aqui. Mas me manda depois, quero dar um check aí, cara. Como é que tá? Tá de volta? Viu que você vai tocar lá na Perfect, viu, Thiago? Divulgando, bem legal. Mas assim, antes de eu explicar sobre o Chroma Key, como usar, deixa eu passar a mensagem aqui do nosso patrocinador. O patrocinador dessa série de vídeos é o Emerson Vaz, o cara que é especializado em criar esses cenários pra lives. Acabou de sair o pack 7, Emerson, se eu não estiver errado, que tá irado. Qualidade altíssima, melhorando cada um dos packs. Agora, na loja do Santo Beis, você consegue comprar o pack 7, o pack de Halloween que saiu, já se prepare aí para o pack 8, o pack 8, já se prepare para o final de ano, quer dizer, desculpa, para o Halloween que vai rolar agora no final do mês, mas tem packs renovados e tem tudo a ver com o assunto que eu tô falando agora. É a possibilidade de você ambientar a tua apresentação de uma maneira muito diferenciada. O Emerson, lá pela loja da Santo Beis, ele não vende só o pack, mas ele te ajuda a instalar, tem tutoriais de como você fazer isso e você levar a tua live para um próximo nível, mesmo que você não tenha um espaço muito grande para poder apresentar. Certo? Então vamos ver como é que funciona esse negócio. Deixa eu botar no monitor um. Até, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vi que o Vintage, ele postou esses dias o cenário, olha aqui, tá bem no cantinho aqui, mas acho que dá para entender. Esse cenário aqui é o cenário, ah, você está usando dele, né, cara, está irado. É verdade, Gui. Esse cenário aqui é um cenário de chroma key que eu não sei se foi gravado mais uma vez, foi feito para mais alguma coisa. Olha o Guilherme Zex aqui, olha. É você, Gui? É, é você aqui, Gui. Eu encontrei você aqui comentando. Você e 10 mil pessoas. Mas esse cenário que ele fez a gravação é o cenário para Tomorrowland, certo? Quem assistiu a Tomorrowland Online viu que eles fizeram toda uma ambientação de pista, movimento de câmera, um processamento lá em 3D de altíssima qualidade e foi com esse mesmo conceito, com essa mesma tecnologia que você consegue usar na tua casa. Certo? Então pensa, o festival mais top digital que rolou esse ano online utiliza esse tipo de ferramenta, então, é legal a gente poder utilizar. E até assim, eu sempre faço uma brincadeira. Se a gente pegasse o OBS, um computador bom e voltasse no tempo uns 20 anos, a gente ia ter ali um estúdio para fazer uma produção de vídeos que ia valer, sei lá, 500 mil reais, um milhão de reais para mais. Certo? Então a gente tem hoje um poder de processamento, mesmo que o teu computador não seja o melhor do mundo, um software grátis que faz isso muito, muito bem. Então, acaba sendo uma motivação para a gente acabar utilizando esse tipo de coisa. Mas, até aqui que acontece, já dando uma dica. Está vendo que a mesa aqui, eles colocaram também todo o chroma key embalando a mesa. No geral, porque, claro, eles estão todos fazendo uma coisa de 3D, tem toda uma interação que eles repõem isso aqui por uma mesa. Mas uma dica boa que eu já te dou é cobrir a mesa com um pano preto, porque isso aí já não dá muito certo. Mas vamos ver aqui, vamos ver em relação ao chroma key como é que funciona isso. Vamos desmistificar. eu vou abrir o OBS aqui, vai ser um movimento muito louco aqui, usar, abrir dois encoders. E deixa eu pegar, deixa eu abrir uma cena nova. Então, para quem não conhece o OBS, eu basicamente peguei ele aqui, eu vou abrir uma cena que eu vou chamar de chroma certo. E nessa cena agora não tem nenhuma fonte. Certo? Não está aparecendo nada aqui. Então, eu preciso adicionar uma fonte. E vou adicionar uma fonte de vídeo. Tem uma coisa interessante, o que o chroma key faz? ele vai pegar o teu cenário que você estiver fazendo, que você estiver colocando ali na câmera, e ele vai pegar uma cor e vai basicamente deixá-la transparente. E tem uma sacada muito foda. Deixa eu dar um pulo do gato para vocês. Você consegue fazer isso também com vídeos. Então, daí você não vai fazer chroma key, chama color key. Então, às vezes tem um vídeo que você quer tirar um preto, você quer tirar um branco que tem naquele vídeo, também dá para fazer umas coisas bem interessantes. Mas nesse caso, a gente quer fazer, a gente quer adicionar uma fonte de captura de vídeo. Vou colocar aqui o nome qualquer e vou colocar a minha câmera. Certo? Minha câmera já está aqui. Yeah! Então, dá para até você ver a diferença. O que eu estou transmitindo aqui embaixo já está recortado aqui todo verde. E tem um ponto importante também. Sim, cara, e o color key é irado. O color key é irado. E o que é importante aqui? Vamos ver. Está percebendo que tem os cantos que estão meio aqui para fora, onde minha mão começa a sumir? O que eu fiz? Muitas vezes você fica, meu Deus, eu preciso do pano que vai esticar até o final, que vai fechar toda a câmera. Não. A gente consegue aqui fechar um pouquinho da câmera e, claro, até usar como se fosse a imagem inteira, mas vai estar recortado. Então, tem que cuidar nisso que o DJ não pode se empolgar muito e a mão dele sair. O DJ tem que meio que controlar ali onde ele pode festejar. Mas beleza, está aqui bonitão. O ideal é o quê? Ter uma luz que vai virada para você. Eu tenho uma luz aqui, está vendo? Eu tenho uma luz que está aqui do meu lado e tem que ter uma luz que vai apontar direto para o pano. É o ideal. É como manda o figurino. Tem que tomar um pouco de cuidado. Antes de aplicar o chroma key, a tua cor tem que estar boa. Você, como se fosse você sozinho aqui, sem pensar no resto do cenário, já tem que estar legal. Eu uso uma ferramenta que se chama Webcam Settings. Tem para Mac, eu acho que paguei uns 10 dólares, alguma coisa assim. Acredito que para o Windows tem outras ferramentas similares. Então, aqui eu já estou tratando um pouco a cor. Deixa eu dar uma zoada aqui. Deixa eu tentar zoar. Pô, não consegui. Ó, zoei. Então, imagina que eu vou tratar um chroma key e vou colocar desse jeito. Cara, a imagem já está dando um lag, já está tudo uma merda. Então, você tem que pegar, já fazer um bom equilíbrio das cores, já deixar tudo bonitinho que já é metade do caminho. Certo? Existe no próprio ferramenta do chroma key, você consegue fazer esse ajuste. Eu prefiro usar uma ferramenta externa porque já todos os meus vídeos vão ficar bons, mas dá para fazer também interno. Então, você vai vir em Fontes, botão direito, Filtros. Qual app exatamente? Daí, beleza. Então, coloquei a câmera, fiz o tratamento anterior ali do vídeo, não está com lag, está bonitinho, está legal. Ah, chama Webcam Settings. Chama Webcam Settings. Eu não sei, tem que procurar na App Store. Webcam Settings. É esse nome mesmo aí, parece um nome meio... Tá, daí aqui, vamos lá. Vou pegar, vou adicionar um efeito que é chamado do filtro e vou botar o chroma key. Bum! Já deu certo. O chroma key já está rodando. E tem um ponto, respondendo agora a pergunta do Gui. O Gui perguntou assim, Ilan, cara, como é que faz para o processamento ficar mais leve? Certo? Aqui no meu, está batendo 4.6. Certo? Deixa eu tentar desligar. Eu desliguei, ele não fez diferença no meu processamento, Gui. Não mudou nada. Até aumentou. Juro. Quando eu desliguei, 4.7 agora, está ligado? Desliguei, 4.6. Então, basicamente, o chroma key em si, o chroma key em si não fez quase nada de diferença no meu processamento. Certo, Gui? Então, se liga nisso. Vamos entender onde é que está pegando o teu processamento que eu acho que são nos vídeos. Vamos entender agora como é que ficou aqui. Beleza. Ele fez o recorte. O que está acontecendo? O que dá para perceber? Vocês estão vendo o meu cabelo? Exatamente. Isso que eu vou falar. Está vendo o meu cabelo que ele está meio verde? Estão vendo ali que eu estou meio incrível Hulk na ponta? nesse Mac sim. Esse Mac eu estou usando esse Mac é o Catalina. Esse é o Catalina. Então, aqui. Gostou, não é, Vini? Está vendo que está com o cabelo do Hulk? Eu usava um outro encoder e esse outro encoder só tinha um controle, que era como se fosse dar mais força ou menos força. aqui a gente tem três controles. A gente pode escolher também, é um ponto importante. Aqui eu estou usando o tipo de cor que sai é o verde. Mas eu vi, por exemplo, o Rafa, Rafuse, que Rafa Floripa, ele usa o azul. O azul era o tipo de chroma key mais usado. Era o chroma key mais tradicional. Ele foi substituído pelo verde, que o verde acaba... O que acontece? A gente tem muita cor azul, muita roupa com cor azul. Então você está com a cor azul, vai ficar ruim. O céu é azul também. Então vai fazer uma externa, um filme dos Vingadores, alguma coisa, bum, também fica tudo errado. Certo? Então o verde funciona bem, mas aqui ele te dá opção até. Azul, mangenta e até customizado. Você conseguiria cortar qualquer cor. O Kazé fez uma interação muito legal, que ele fez o chroma key meio que no branco e ele usava uma camiseta branca e ele ficava meio que no meio do chroma key. São tipos de efeitos que a gente pode usar. E eu até indico, agora saindo, fugindo um pouquinho do que a gente está falando, chroma key uso criativo. O cara busca... A galera acho que está dando muito mole. Tem muitos usos criativos de chroma key, aquelas coisas que você pode fazer como se fosse o cara sair da tela, umas loucuras assim. Tem que ser criativo. A galera está muito se puxando só naquele cenáriozinho. Eu vi, por exemplo, André Marquezine. Vocês viram André Marquezine na terça? Ele fez um esquema bem interessante. Tinha o cenário dele tocando e daí tinha uma hora que ele mudava para uma outra cena que é como se fosse o festivalzão ir pegando todo mundo e depois ia como se fosse ele na cabine. Eu achei bem interessante. Não é ainda exatamente esse uso que eu estou falando que é aquelas montagens que a galera faz, sabe o cara sai da TV, umas loucuras assim, mas já foi uma ideia muito boa. Eu gostei bastante. certo? Então, acho que vale pesquisar essas coisas meio fora da curva. Então, aqui, vamos voltar. Como é que eu vou melhorar meu cabelo verde? O principal controle que você vai usar e aqui embaixo, está vendo? Opacidade, contraste, brilho e gama seriam aqueles ajustes da coloração do meu vídeo e tudo mais. Eu acabo não mexendo nesses porque eu já fiz o ajuste no Webcam Settings. Mas, como eu falei, também pode ser uma possibilidade de você ajustar aqui. aqui, no geral, eu tomo um pouquinho de cuidado para fazer esses incrementos meio que de um passo de cada vez. Quando você pega esse knob, esse fader, mexe para cá, mexe para lá, dá uma zoada. Então, eu prefiro fazer bem devagarzinho. Estou tentando. Já está melhorando um pouquinho. Estão vendo? Já tirou um pouco do meu cabelo. A suavidade também meio que ajuda a tirar esses cantinhos. Deixa eu ver. Ainda está um pouquinho. Vamos tentar redução. Melhorou. Sempre quando você sentiu, cara, mexer, mexer e cagou, volta para o padrão. Reseta tudo. Volta para o zero. Sim, exatamente. Exatamente. Então, aqui, cara, eu não recomendo ir, tipo assim, no centro da cidade e comprar qualquer pano. Recomendo entrar na Amazon. Tem o link aqui de afiliado. Cara, já compra o pano certo que isso não é dor de cabeça. Ó, lá a gente tem um pouquinho. Parece que está... Parece que está bom. Gostei. Gostei. Acho que está interessante. Só que o que acontece? O que é importante aqui? A gente tem que cortar os cantos. Ah, cada um desses, cara, eu até peguei, Vini. Eu peguei o manual aqui, ó. Peguei... Vocês têm o manual do OBS? Vocês estão estudando o manual do OBS? Então, eu peguei aqui o manual e o que ele fala? Deixa eu tentar entrar aqui, achar certinho. Croma aqui. A cor. Similaridade. Define a similaridade da cor. Define como que vai ser a suavidade da extração. e o último define a redução da cor que está sobrando. Cara, eu não sei. Eu li isso aqui e não me ajuda muito. A similaridade, eu acho que é aquele botão que era o único que eu tinha naquele outro controle. Que é o que vai dando mais força e vai trazendo cada vez mais o Chroma Key funcionar. O Smoothness é como se fosse para dar aquele ajuste fino e esse aqui que espiu também. Então, eu não sei, cara. isso aqui eu acho que é meio zoado. Eles não explicam muito bem, assim. Porra, o cara, três palavras para explicar o negócio. Sim, sim. É, eu vejo assim, Vini. Eu acho que é mexer... Vou voltar aqui, ó. Mais ou menos como eu faço sempre. E, cara, eu gosto muito, por exemplo, quando eu vou produzir uma música de conhecer cada um dos botões que eles funcionam. Então, a similaridade é o que você vai trazer na força do Chroma Key, que é esse aqui. A suavidade é como eu fiz ali para tentar tanto a suavidade e essa redução de excesso é para tirar como se fosse esses detalhezinhos da cor, que foi principalmente do cabelo. Se você usar o cabelo mais aquele almofadinho ali, aquele baixinho, talvez não dá problema. Se você usa boné, alguma coisa, eu como fico meio metido, cabelinho arrepiado, daí fica mais difícil de fazer. Certo? A dica ali do Emerson falou que deixa a suavidade em zero. Deixa eu botar em zero. Eu achei que a suavidade em zero, está vendo as minhas pontas do cabelo? Ficou bem esquisita. Eu teria que talvez forçar um pouquinho na similaridade, mas eu estou achando que a minha cor meio que zoou. Deixa eu redefinir o padrão. Eu estou achando melhor aqui uns 430 e um pouquinho mais de suavidade. Certo? Boa, Jeff. Eu estou falando um pouquinho de chroma key aqui. A gente já vai começar com a aula em si. Só estou fazendo isso respondendo uma pergunta para o Gui. Acabei fazendo meio que um mini curso e estou com vários especialistas em chroma key me ajudando. Então, isso aqui faz bastante diferença. Pô, é irado. Estou usando ópera também. Só que, olha só. Beleza, eu estou aqui. Está relativamente bom. A gente poderia ficar... Ah, agora ficou demais, hein? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que ele está com muito... Deixa eu baixar um pouquinho. Está vendo que eu estou ficando até meio transparente. Boa. Melhorou um pouquinho. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar os cantos. Então, se eu pegar, apertar no Mac Alt e eu acho que é Ctrl no Windows, eu consigo cortar o cantinho. Então, aqui está vendo? Aqui é o cantinho da mesa, é o final do pano. Eu vou cortar bem aqui. Agora, eu vou pegar com Alt do outro lado e também vou cortar aqui. Beleza. Agora, se eu quisesse fazer como eu estou usando agora aqui, tipo, meio React de conteúdo, eu posso só diminuir, jogar aqui e colocar alguma coisa de fundo. Beleza? Não é o formato que a maioria de vocês vão usar. Certo? O formato que vocês vão usar é vocês tocando. Certo? Deixa eu mostrar, então, rapidinho. Eu tenho aqui a minha mesa. Deixa eu puxar aqui e ela vai aparecer. Tcharam! Daí, aqui, ó, até o corte que eu fiz ali já está meio quase certinho na mesa. O detalhe aqui, o que é importante, você precisa pegar e cortar os pés da mesa. Certo? Então, você vai vir e vai cortar os pés da mesa e vai fazer encaixar aqui. O erro clássico aqui, o erro que destrói tudo isso é basicamente a altura da câmera. Certo? Está vendo? Porque, assim, imagina lá, está o Vini tocando. O Vini está tocando em uma casa noturna, em um festival, em uma festa, em onde for. E é comum para o DJ estar, pelo menos, sei lá, 60 centímetros, um metro, acima do público. Certo? Então, o que acontece? Se você colocar a tua câmera, normalmente, como eu indico, para fazer live, colocar a câmera na altura do olho ou um pouquinho acima. Certo? Só que, se você, daí, fizer isso e você colocar uma imagem que o cara está se sentindo na pista, vai ficar esquisito. Porque o teu equipamento vai estar inclinado para cima, só que ele está te vendo de baixo. Então, sabe quando você vai olhar o Chroma Key e parece que o controlador está de frente? Cara, é exatamente isso que aconteceu. Então, aqui, o que eu deveria fazer? Boa, Rodrigão! Mas, cara, o conteúdo mesmo, a gente vai começar da aula às 11. Fica tranquilo. Então, o ideal seria eu baixar. Eu tenho um suportezinho aqui, eu vou dar uma baixadinha aqui. Baixei um pouquinho mais. Daí, claro, vou ter que dar um ajuste aqui e tal, para encaixar. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. O Alt, puxar a mesa um pouco para cá e puxar, acho que eu vou botar uma sobrinha em cima. Não, não vou ter muita coisa em cima. Pronto, agora eu estou com os equipamentos aqui já certinho. Deixa eu pegar, eu acho que eu tenho um cenário aqui do Emerson. Deixa eu jogar um deles aqui. Por exemplo, vou jogar esse cenário aqui. Boa! O que é que acontece? Orra! Cenário em alta. Vou fechar o cenário aqui. Acho que esse aqui é o PEC 7, se eu não me engano. Ficou irado, hein? Acho que o Gui estava usando ontem, né, Gui? Então, o que está acontecendo? O cenário está na frente. Eu preciso botar o cenário para trás. Bum! Ó! A mesa já está bonitona. Só que está acontecendo aqui, ó. Agora, ainda ficou um pouquinho para cima. Para ficar bem, bem perfeito, eu deveria baixar. Só que você tem que cuidar mais. Primeiro que eu vi que está sobrando um pouquinho no canto. Eu vou puxar um pouquinho mais. Opa! Porra, filha da mãe. Está vendo que está sobrando um pouquinho ali da cortina. Não está perfeito o chroma. Eu deveria ajustar um pouquinho mais. Opa! Consegui. Beleza. Deixa eu puxar um pouquinho da mesa também. Agora, o maior erro. O maior erro que a galera comete é a proporção. Então, eu sempre, cara, eu fico cagado quando eu vou montar meu cenário. Até o Emerson me ajuda. Emerson, será que a proporção está certa? E não sei o quê. Por quê? Você tem que imaginar e eu acho que esse cenário que ele monta é o quê? É um mixer, tipo um DJM-800, dois CDJs 2000 e dois toca-discos na sequência, para fora. Não é isso? É mais ou menos como ele monta. Então, aqui, essa minha mesa é como se fosse um mixer e dois CDJs. Então, eu tenho que fazer, dar um certo zoom aqui e deixar no centro para ter esse espaço onde caberia dois toca-discos aqui do lado, que eu não tenho, no geral. Certo? Ah, boa. Eu posso pegar o cenário de fundo para ele não ficar zoando e travar ele, né? Para ele não ficar sambando. Agora, o que acontece? Vou pegar e vou fazer um teste. Eu vou lá para trás da mesa. Vamos ver se ficou boa a proporção. Vamos dar uma olhadinha. Olha. Está ruim o teto, né? Está com pouco teto aqui, ó. Bom, então, assim, acabou funcionando bem, encaixou. Eu senti que faltou um pouquinho de teto. Então, eu deveria que inclinar um pouquinho a câmera para cima até meu limite ali, está vendo? e liberar um pouquinho abaixo. Você viu que eu não conseguia fazer aquele... o braço para cima. Não foi... não funcionou tão bem. Agora... Agora, o que acontece? O que é importante aqui? A gente precisa pegar e vai colocar um vídeo de fundo, que é como se fosse o vídeo aí trabalhando. Gui, eu falei tudo isso agora para te responder aquela pergunta. O que pesa aqui o processamento vai ser o vídeo que está rodando atrás. Eu até na... na Santo Base fiz cagada agora, final de semana. Eu botei uns dois vídeos que estavam o áudio junto. Então, tem que cuidar muito disso também. O que você tem que fazer? O arquivo que é o MZK, MKZ, aquele arquivo que o próprio... que ele grava meio por padrão, eu acho que é o tipo de arquivo mais leve que você tem. O que eu indico para você? Que eu também, às vezes, não faço essas coisas e fico uma porquice. Cortar, às vezes você vai pegar um vídeo, corta a parte inicial, corta aquela parte final dos créditos. E você vai ter que pegar, eu acho que vou pedir até ajuda aí dos universitários, que você tem que encontrar o encoder certo e o formato certo. E, às vezes, pegar e carregar um arquivo 4K de 10 GB aqui vai ferrar com a tua live. Vou pegar aqui e vou tentar achar uns vídeos aqui para jogar e a gente comparar. Então, tem uns que eu baixei do YouTube. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui é um CQ que é bem leve. Eu já usei bastante. Então, ele entrou, ele entrou gigante. E daí, o que eu faço? Eu tento encontrar uma maneira que eu vou posicionar um vídeo só. Às vezes, tem gente que bota vários vídeos, como se fosse cada tela tocando, mas que vai abraçar todos. Então, ele está pegando os três telões e a parte de baixo. Certo? E agora, eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar lá para trás. O que tem que cuidar é tirar daí o volume. Se eu não tirar o volume dele, vai ficar zoado. Então, aqui ficou relativamente bom. aqui, Gui, por exemplo, esse vídeo que eu soltei, ele subiu 2,5% o meu processamento. Certo? Vamos tentar... Deixa eu tirar ele aqui da parada. Vou tentar achar um maiorzão aqui. Para a gente ver se eu consigo tipo, cagar com o processamento aqui. 600 MB, 1.2 GB. Vou jogar de 1.2 GB aqui. Não mexeu muito o processamento também. Não mexeu muito o processamento. Esse aqui, acho que vai ficar irado. Só que o que eu vi? O pé de baixo ali, ele não está pegando tanto no vídeo, mas não vai fazer tanta diferença, porque a proporção que eu preciso, talvez seja melhor centralizar nas telas ali de trás. Então, eu vou pegar centralizado desse jeito. Vamos ver. Ó, ficou bonito. Ficou bonito. Deixa eu ver se dá para centralizar um pouquinho mais. Dá para ver até pela bolinha aqui vermelha, o centro. Eu estou colocando no centro dos telões. Ficou bonito. Eu gostei. Eu gostei. Então, aqui, Gui, eu acho que respondendo a tua pergunta, foi uma resposta longa. Cara, vai ter que identificar vídeo por vídeo. O processo em si de chroma key, ele é muito leve. eu estou usando eu estou usando CPU, não estou usando GPU. Tem essas alternativas. Tentar jogar para a placa de vídeo e tudo mais, mas eu acho que não tem muita configuração mirabolântica, porque os filtros no geral, do próprio OBS, eles são bem leves. Todos os filtros que você usa, eles não puxam muito processamento. Eu acho que o que está pegando muito é meio que os vídeos que você está colocando. Eu acho que esse que é o problema maior. Boa! Então, isso aí. Mini aulinho aqui de como fazer chroma key e tudo mais. Só cagou aqui com a minha transmissão. Deixa eu só ajeitar que minha câmera ficou meio baixa. E daí, a gente segue o barco. Cara, não sei. O Virtual DJ funciona até como encoder, você consegue fazer a live meio por ele. Boa! Então, eu espero ter ajudado vocês. Deixa eu fechar o OBS e vamos tocar o barco aí. Agora, acho que não tem mais nenhuma dúvida no Discord. Quem tiver dúvidas e até o que é importante, a gente tem um grupo do WhatsApp para a galera inscrita e tudo mais, mas se você quiser o meu suporte, se você quiser a minha ajuda, é no Discord. Porque daí eu venho, por exemplo, ontem, o Gui já tinha feito essa pergunta antes e eu acho que ele já estava fazendo live e tudo mais e ele precisava dessa resposta o quanto antes. Mas, eu preferi, até falei para ele, Gui, não vou poder te responder na terça, respondo na quinta, porque eu queria dar uma resposta à faixa preta. Então, é legal porque, claro, às vezes tem coisas que é dois segundos dá para responder, mas essa aqui eu achei legal pegar e até mostrar para quem não conhecia o Chroma Key, todos os detalhes e até para desmitificar um pouquinho de como é que funciona. Porra, desculpa pelo atraso, olha o cara educado, grande André. Vamos lá então. hoje, já passei a mensagem do nosso patrocinador, acho que tem, sempre tem gente nova, então acho que vale explicar aqui rapidinho como é que funciona a comunidade. Cara, as aulas ao vivo são abertas, são gratuitas, vem assistir, dá toda essa interação, conhece uma galera nova aí na Twitch e depois, eu sempre libero nos grupos de WhatsApp, se deve estar conectado pelo menos em um deles, eu libero o link